Graças a Deus e a vocês a gente conseguiu realizar o caso e eu vou ser sempre grata a vocês. Essa casa representa muito pra nós, porque desde sempre foi um sonho. Quero também agradecer a todos que me ajudaram, a pessoal do canal e a todos que me ajudaram. Obrigado. 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 Obrigado.